O idioma é uma língua que está constituída em todos os idiomas. Principalmente, o dialecto é sempre oral. Eu não tenho que ler uma tradição esquibe. O idioma é uma língua que está constituída em todos os idiomas. Historicamente, é uma cena, não? Agora, eu tenho um idioma que tem um estándar. Outra variação de idioma é que se chama o dialecto. O idioma é um estándar. Nós temos um papimento normal. Isso significa que tudo o que nós temos, a variação não está, o dialecto não está. Por exemplo, o papimento de urubo é um dialecto, o pessoal é um dialecto e o boneiro é um dialecto. E não portar um dialecto, se o papo não pedir o dialecto, você tem um idioma núcleo. Esse é um pensamento totalmente robusto. Todo o dialecto está em idioma. Lá que nós somos, por exemplo, na Holanda. Para mim, na Holanda, o idioma é estandarizado. O que não tem a vendida, geralmente, na Holanda. Tem a variação de dialecto só que você tem na Holanda. Todo o país, num certo momento, um dia o dialecto não tem um idioma estándar. O que nós conhecemos quando a vendida, você vai ter um dialecto antes. E para um idioma, virar um idioma, então, eu quero que, especialmente, agora que nós, idioma, de nosso idioma, obra grande e famosa, eu vou traduzir de idioma aí. De sua base e gramática, tem na composição poética, como se chama prosa, seu cantamento, sua expressão, sua dito e sua forma de papia, cantar. Esta sonha não está sonhando o papimento. O papimento não está no dialecto. Shakespeare, agora, traduzir no papimento. O book mais importante e mais lezado para o mundo, que é a Bíblia, está escrito no papimento, traduzir no papimento, mas num papimento sumamente bonito e rico. Esta expressão tem uma gramática, tem o mesmo vocabulário, tem o mesmo estrutura, tem o mesmo linguístico, o mesmo linguístico, o mesmo gramatical. O que se chama? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Estou aqui, o que é Bíblia? Eu sou chata. A gente que está aqui, que vem fora da África Occidental e que vem a reunir os diferentes esclavos com eles, que vem a passar por Cabo Verde. A gente que está trabalhando com o comercio, com a gente que vem a instituir uma língua que não pode comunicar com o outro. A gente que vem a desenvolver uma língua que está parecida no Papiamento. Um dia consta que nos tem, que nos pode indicar como elemento africano que vem uso, por exemplo, de partícula Nang, é feito que, por exemplo, Deng é representação de um sonido com a palavra que o idioma africano não gosta de ter um grupo de consonantes. Por exemplo, na Ullandês, você tem que ver com o flow, K, N, F. Na baú de influjo africano, você tem que intercalar um vocal. Você percebe que tem que ver com o flow. Então, o Papiamento também tem que ver com a influência de diferentes camindas, principalmente nossa raia. O Papiamento também tem que ver com a influência portuguesa, africana. E a explicação também tem que ver com a influência portuguesa, que é o sefardista, a um culto do Brasil na construção, que é a base de 1.040, se estabelecer na corsoba ou seja com a influência de 3.040. . Mas, o MAI, não vai vir com a influência do Brasil, e com o Brasil não vai vir com o português para corsoba, assim mesmo que, se suponha que tem contato aí, ao invés de se suponha, então estamos aqui para a merita um estúdio mais profundo, com uma simples opinião de uma pessoa. Tem um outro grupo também, particularmente na Aruba, com o Papiamento que a origina no Aruba. E não dá únicamente o Sr. Josimo Assurto, XVI. Ela desenvolveu o contato inicial, como estava, entre a Espanhola, com a descobrir e conquistar Aruba, e a raça de Injango da Biba-Giribu, com a caicleta. Encontro-ei de mais de um siglo. O Sr. Kaurubo descobriu nada em 1429, e a holandesa não chega se não tem a 1636. Mas um siglo e pico, basta pico, e a gente tem contato direto entre a Espanhola e a Injana. E em qualquer teoria científica, o Saco é cultura superior. Sempre está imponendo sua tradição, no seu idioma e sua própria cultura. Aruba é sua conquista. Não é o equipamento do Sr. Kaurubo. Mas se o Sr. Kaurubo explica que tem elementos de estrutura do seu idioma, que não porta a Aruba. O Aruba. O problema que nós temos é um problema grande, que nós não temos o suficiente documento. O tempo na área não escreve o suficiente. e talvez nós temos problemas com roupa e viata, bastando o gambler para o gambler, não? Então, tem um terço que chega aqui, que se chama Escamelin, no ano de 1678. Então, ela largou um relato que vi de sua visita na Aruba. Quando ela disse claramente que por dia tempo e cabo, em 1675, na Aruba é Injana, que é um Espanhol quebrado. Obviamente, não tem nada de outro que um Espanhol quebrado de sua origem. Então, ela se levou com o trâmite de onde? Obviamente, o Obviamente, o Vime, do que saiu categóricamente, sem nenhuma dúvida, ela vindo e contato entre duas culturas. Um superior, que é um Espanhol, que chega, e sume Injana, que é um Espanhol quebrado de sua origem. Minha impressão está, que a noção que ela origina parcialmente na África, e ela passa bem assim conosco, e a noção que prevalece. Lamentablemente, nós não tem documento suficiente. Quando eu fiz um Espanhol quebrado de sua origem, eu nunca me especializarei o meu terreno, mas eu quero quebrado de sua teoria, com o desenvolvimento de Espanhol. Mais e mais, eu quero quebrado de sua teoria. Eu, pessoalmente, não quero quebrado de minha cabeça esse assunto aqui. Eu quero quebrado de minha nota adequada para fazer. Para mim, é importante que eu não tenho um idioma. E para mim, é o único que eu estimo o idioma aqui, e eu tenho ganas de proporcionar e saber mais do meu idioma. Eu quero quebrado de minha nota adequada para fazer. Eu quero quebrado de minha nota adequada para fazer. Eu quero quebrado de minha nota adequada para fazer. Eu quero quebrado de minha nota adequada para fazer. Eu quero quebrado de minha nota adequada para fazer. Eu quero quebrado de minha nota adequada para fazer.